Fala galera, beleza, beleza? Aqui é o Alguinho. Bom galera, eu tô trazendo esse vídeo aqui em cima desse jogo chamado Dom. É o jogo que vai ser sorteado junto com o PS4. Lembrando galera que eu vou deixar o link aqui do vídeo pra vocês comentarem lá. Vai ser um aplicativo que vai pegar o app de cada YouTube e comentar. Pode comentar quantas vezes quiser. Vai ser por ordem 1, 2, 3, 4, 5. O primeiro sorteado vai entrar em contato. E bom galera, o sorteio vai chegar apenas quando o canal atingir a meta de 1000 subscribers, de 1000 inscritos. Já estamos chegando a 700, tá perto. Então vamos lá galera, vamos divulgar o canal. Porque depois disso vai vir outro sorteio e tá vindo muita surpresa por aí porque eu já fiz parceria com duas empresas. Então é isso aí galera, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou já deixa aquele like, se inscreva se você não é inscrito e compartilha esse vídeo o máximo que você conseguir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho